Música Oi pessoal, tudo bom com você? No vídeo de hoje Nós estamos indo para a chacra E o dia aqui está bem gostoso, está bem ensolarado Está aqui uma hora e meia Nós estaremos lá Aqui está a Emily Vou mostrar a estrada como é que está Música Música Olha só o tamanho, aqui está a floreira, tá bom? E é isso. Se inscreva no canal. As bagagens. Isso é na ida e na volta. Todas essas bagagens. E, obviamente, a gente faz isso. Dá uma olhadinha aqui em tudo. Do jeito que está tudo correto. Tudo ok. Oi, pessoal. Então, eu vou finalizar o vídeo de hoje, da nossa viagem, chegando aqui na chácara. Agora, já descarregamos o carro. Agora, eu vou abrir toda a janela da casa para entrar um ar novo. Vou limpar. Durante a semana, nós vamos gravar algum vídeo aqui para vocês. E quero te agradecer por você ter assistido até aqui. E eu quero pedir para você, que já é inscrito aqui no canal, dar aquele joinha, fazer um comentário. E para você, que ainda não é inscrito, não esqueça também de dar aquele joinha, de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá bom? E para que o YouTube reconheça e mande esse vídeo para outras pessoas também, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Fica com Deus.